Pessoal, vamos falar sobre o caso do Bruce's Beach, um ressorte que havia na Califórnia que foi tomado de uma família negra nos anos 1920 e que a justiça agora deu de volta à propriedade, à família, aos descendentes dessa família. E daí isso seria uma reparação racial? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, eu discordo profundamente do que está dizendo o Globo aqui que fala reparação racial, como se estivessem fazendo alguma coisa tipo de reparação histórica ou de uma dívida histórica e coisa e tal. Não, a situação aqui é totalmente diferente. O que aconteceu foi uma injustiça brutal, capitaneada pelo Estado da Califórnia e que está sendo resolvida agora. É o que eu falo pra vocês. Se você tiver meramente o padrão de justiça, você já garante a igualdade das pessoas. A questão de dívida histórica, essa coisa de reparação racial, esse tipo de coisa é uma besteira que na verdade não compreende a justiça em si. Exclui a justiça. Então, vamos contar a história aqui. Houve um casal chamado Willa e Charles Bruce, um casal de negros, que resolveu fazer um negócio novo na Califórnia. Eles criaram um resort para negros. Eles compraram essa propriedade aqui, que está na frente da praia e coisa e tal. Compraram isso em 1912 e a ideia era justamente fazer um resort que fosse amigável a negros e coisa e tal. E havia, na época, isso estimulou, inclusive, outras famílias negras a comprar casas aqui na região próxima, então ficou uma região que era amigável aos negros nessa praia aqui da Califórnia, na praia de Manhattan Beach, no sul da Califórnia. Então, eles compraram terreno, fizeram um resort deles ali, só que, a gente está falando dos Estados Unidos, em 1920, você tinha uma pressão muito grande de movimentos racistas, naquela época havia, de fato, um movimento racista americano coordenado, e esses movimentos tentaram fazer as pessoas venderem suas propriedades, saírem dali, porque não queriam negros numa comunidade que tinha também pessoas brancas, isso por si só já é um absurdo completo, mas o pior absurdo de todos veio do próprio governo. O governo, para resolver o problema, desapropriou essa propriedade deles, dizendo que iria fazer um parque naquela região. Então, quem foi o grande malvadão nessa história toda foi o governo da Califórnia, que fez essa ação de desapropriar a área e daí tirou o resort, as outras propriedades, os outros negros que moravam na região acabaram vendendo as suas casas, porque, no final das contas, foi um ataque direto do Estado contra esse resort, o Bruce's Resort, Bruce's Beach. Então, no final das contas, isso foi o ataque do governo, isso que aconteceu lá em 1920. A família, evidentemente, entrou na justiça exigindo a nulidade desse tipo de desapropriação, alegando que a desapropriação teria sido feita por critérios raciais, por motivos raciais, que o Estado não queria, de fato, fazer praça nenhuma ali. E, no final das contas, agora, só depois de muitos e muitas décadas, a gente teve o resultado e a corte reconheceu que houve excesso do Estado e devolveu a propriedade aos descendentes da família. Então, existe um grupo de pessoas, um grupo bem grande de pessoas, que são descendentes do casal Willa e Charles Bruce, que, na época, ficaram sem o resort deles e agora receberam essa propriedade novamente do governo. Então, o que é isso daí? Ok, você pode dizer que tem um fator racial nessa história? Tem, evidentemente, mas o grande absurdo disso tudo é a força estatal desapropriando propriedade privada de outras pessoas. É o que eu falo, a paz demanda, antes de mais nada, propriedade privada. É preciso respeitar a propriedade privada pra você ter uma sociedade pacífica. No momento que o Estado é uma entidade que se dá o direito de tirar a propriedade de qualquer pessoa, eu acho até engraçado isso, né? Tem gente que fala por aí, não, mas é o Estado que garante a propriedade privada? Quando, meu filho? Não existe isso. Ao contrário, o Estado é contrário à propriedade privada. O Estado tira a propriedade privada das pessoas. Então, o que foi feito aqui foi uma correção, uma correção importantíssima, mas não foi dívida histórica, não tem reparação racial nisso daí. A família foi injustiçada pelo Estado, foi um absurdo. O Estado roubou a terra deles, não deveria ter feito isso, não importa o motivo. O motivo é o que menos importa aqui. O que importa é que o Estado foi lá, usou a violência estatal, tirou a propriedade deles. Infelizmente, agora, eles conseguiram reaver isso através da justiça estatal, depois de muitos e muitos anos. Não deixa de ser um erro, eu espero que eles sejam indenizados prontamente por isso. Enfim, esse caso aqui mostra como é importante você ter o respeito à propriedade privada e mostra também o ponto que eu sempre faço na questão de igualdade. Igualdade tem que ser exatamente isso. Igualdade. Eu acho um absurdo haverem, como haviam na época nos Estados Unidos, leis contrárias a negros. Você tinha uma série de coisas. Aqui no Brasil tinha também. Tinha as leis criminais no Brasil, você tinha graus de punibilidade diferente para negros e brancos. Não durou muito tempo, felizmente, mas a gente tem essa mancha na nossa história também. Agora, lá nos Estados Unidos a coisa foi muito pior, você tinha leis segregacionistas que em determinados lugares, negros não poderiam frequentar determinados lugares. Enfim, havia de fato um peso estatal racista enorme nos Estados Unidos. Felizmente, os Estados Unidos superaram isso. Eu acho um absurdo esse tipo de lei. Como também já falei, no caso do feminismo, acho um absurdo haverem leis diminuindo direitos de mulheres. E havia isso nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Havia isso no Brasil também. Mulheres não podiam dirigir. Aliás, ainda existe isso no mundo hoje. Na Arábia Saudita, a mulher não pode dirigir, não pode ter emprego, não pode sair na rua sem o marido. Esse tipo de coisa é um absurdo. Não pode. Mulher é exatamente um cidadão como qualquer outra pessoa. Tem que ser igual. O ponto da igualdade é a igualdade. E daí fica a minha crítica quando isso muda para um outro patamar. Quando acontece algumas vezes de, por desculpa de reparar danos históricos e coisa e tal, você começa a dar mais privilégio para algumas classes, mais privilégio para algumas etnias e coisa e tal, por conta de reparar a dívida histórica. Isso eu acho errado. Isso é anti-justiça. É anti-direito. O correto é você aplicar a justiça. A propriedade privada é válida sempre. Se houve casos de pessoas que tiveram a propriedade privada retirada pelo Estado ou por qualquer outro invasor, isso deve ser corrigido. Eu falo aqui no Brasil também, muita gente levanta assim, ah, mas então tem que devolver tudo para os índios. Não, não é bem assim não, porque teve muita terra aqui no Brasil que foi devidamente trocada pelos índios. Ah, mas foi trocada por bujinganga, espelho e coisa e tal. Meu amigo, negócio é negócio. Naquela época isso tinha mais valor para os índios do que a terra. Então não tem problema nenhum. Outra coisa é que muitos índios brasileiros são nômades, então eles na verdade não tinham a propriedade da terra, eles passavam por ali e saíam dali. Então nesses casos você não tem essa coisa de tirar todo mundo daqui para voltar aos índios, não existe isso. Agora, eu sou plenamente favorável ao respeito à propriedade privada dos índios aqui também. Os índios que têm a propriedade delimitada, demarcada hoje em dia, devem ter essa propriedade, como qualquer outro proprietário, devem ser donos da área, podem fazer o que quiser com ela, devem ter todo o direito disso. Então, essa é a grande coisa. Parabéns à decisão da justiça americana, muito boa. Eu só discordo da classificação do globo de dizer que isso foi uma reparação racial. Não, isso foi pura e simples justiça. Isso é o mais importante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.